A Bíblia Vem Nos Falar 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 A Sua Aflição Tenha fé em mim, seu milagre vai chegar, sua luz vai brilhar. Se você acreditar você vai vencer, você vai subir, te darei a dupla honra. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Você é vencedor, você é vencedor. A Bíblia Vem Nos Falar A Bíblia Vem Nos Falar Deus responde a suas orações Eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de vitória. Eu posso, eu posso andar, eu cego é chegar. Se você aceitar, te darei a dupla honra. Se você aceitar, te darei vitória. Você é especial para mim, eu te escolhi para vencer. Se você aceitar, me acertar, e acertar, você é vencedor. Se você aceitar, você aceitar. E você é vencedor. E você, especial para mim, eu carreguei a sua dor. A sua doença, só precisa aceitar Que serás a estrela da escuridão Você vai brilhar, você é meu Eu vivo em ti Não importa os problemas que estão passando na tua família Na doença eu sou o seu médico Nos problemas eu sou a solução Eu sou o seu refúgio Acredita em mim, tu vais vencer Eu sou Deus de milagre Eu sou Deus de vitória Eu faço o gosto andar Seguem chegar Ah, ah, ah Tudo em vez de ver Eu sou o gosto andar de mim